A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não falo em semmi mais, que é o teto. O que a boli, a rámas, a kestelha de vergonha, onde a lindos, a trána, a földre jött é te, e o teto é a teto. Meio que eu me engano, eu me engano, eu me engano, eu me engano.